Olá, este ano a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o tema Sustentabilidade, Economia Verde e Erradicação da Pobreza. Há atividades em mais de 500 municípios. Em Brasília, espaços temáticos e exposições são montados no Parque da Cidade. Ritmo acelerado, os trabalhadores dão um toque final à estrutura do evento. A Corrida Contra o Tempo é para receber os milhares de visitantes que vão passar pela nona edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Montamos todos os equipamentos, agora a gente está nos testes e nos finalmentes para poder esperar o público que está chegando para o evento. Quem for à feira vai contar com uma facilidade. Os diferentes temas são indicados por esses sinalizadores, que devem ajudar na localização dos estandes. Na sessão água, por exemplo, está o espaço da Itaipu Binacional. A empresa participa da semana pela primeira vez e espera surpreender. Dentro da Itaipu a gente tem um parque tecnológico, que tem tudo a ver com essa feira, então a gente vai trazer alguns elementos aqui para mostrar para o pessoal, experiências, a molecada vai poder brincar, vai poder fazer experiência, vai poder ver o polo astronômico, alguns elementos aí do polo astronômico. Eu acho que tem tudo para ser um sucesso. Até domingo estão previstas para acontecer aqui mais de mil atividades ligadas à ciência e à tecnologia. E a programação não se restringe apenas à Brasília. Quem mora em outras regiões do país também vai poder saber um pouco mais sobre sustentabilidade, economia verde e erradicação da pobreza. Cada vez, vamos dizer assim, se difunde mais no seio da sociedade brasileira. Então, a expectativa é que cada vez ele tenha melhores resultados nessa linha de mostrar para a sociedade quão importante é a ciência para a sua vida, para o seu cotidiano. E o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, vai fazer a abertura oficial hoje às três horas da tarde no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília. E você pode acompanhar a cobertura completa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelas redes sociais. Acesse youtube.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.